As famílias de bloco, pessoal, elas são muito importantes porque eu tenho famílias de 39 e de 29. Quando eu falo uma família de 39, significa essa dimensão aqui, é o comprimento. Então, eu posso ter famílias de 39, bloco de 19, ou bloco de 14, ou de 11,5 também. Então, depende muito aí da largura da nossa parede, né? Conforme a arquitetura define uma largura, e o projeto estrutural, ele determina se aquela largura, ele vai ser capaz de resistir ou não. Então, a gente faz os cálculos e chega nessas informações, beleza? A família de 29, quando a gente fala de família, eu vou até mudar a tela, lembrando que é aquilo que eu sempre falo para você. Quando a gente está trabalhando com albinaria estrutural, a gente está dizendo o quê? Que o bloco, ele é o elemento principal. Então, o que a gente precisa fazer, né, quando a gente vai começar um projeto em albinaria estrutural? Buscar informações que a família do bloco que a gente pretende trabalhar, ela está disponível na região, né? Precisa ter feito aquela pesquisa para entender que, realmente, eu vou lá, eu estou aqui, eu projetei uma família de bloco. Será que vai ser capaz de encontrar o seu cliente? Ele vai encontrar? É aí que mora um grande perigo que muitas pessoas acabam esquecendo de confirmar. A gente vai fazer um projeto inteiro, né? Um projeto aí bem detalhado, um projeto bem dimensionado, e chegar no final das contas e não encontrar. Igual, aí eu coloquei um contrafiamento de 34, mas o meu fornecedor não encontrou. Você vai perder o projeto? Quando a gente fala de albinaria estrutural, sim, pessoal, isso você perde o projeto, tá? Você perde porque você teria que refazer toda a modulação novamente, tá? Toda a modulação. Então, isso não é interessante do ponto de vista comercial, não é interessante do ponto de vista estrutural, né? Estou até lendo a tela aqui, porque eu estou buscando um estudo aqui, acabei de encontrar aí. Vou compartilhar a tela aí. Fala sobre as famílias do bloco. Aqui, ó. Já bem grande aqui na tela. Beleza? A gente fala de família de bloco, é isso, ó. Tem os blocos de 14, tem os de 39 aqui em cima, tá? E os de 29 aqui embaixo. A família de 39, ela tem o 39, que é o bloco inteiro, 29, que é o meio bloco, o bloco de 34, esse bloco de 34 que faz a amarração contra o afiamento na extremidade da albinaria, tá? Isso é muito importante porque aqui, ó, tá vendo esse caso aqui? Como o bloco, ele é 39, mas a espetora da parede é 14, não dá 50%. O meio do bloco ficaria mais pra frente, atrapalharia toda a amarração. Porque eu tenho a amarração no centro das duas fiadas, eu preciso começar com o bloco de 34, que é esse listo aqui, ó, contra o afiamento. O bloco de 54 é o blocão, né? O blocão é justamente pra fazer a amarração em T ou em X. É o encontro de duas paredes, né? Geralmente no centro, não é nas extremidades. Aí tem os compensadores, tá? O compensador de 9, tem o de 11. Geralmente essa é a partilha. Ou a gente trabalha com 7 centímetros, ou 9 centímetros. As partilhas, geralmente, aqui é outra de 4.2. Então isso aqui vai muito de fornecedor para fornecedor. Temos a canaleta 1, né? Que é a mais tradicional. E a meia canaleta, que é 50%. Agora aqui, ó, o bloco de 29, que é o bloco inteiro, que seria a família de 29. O meio bloco é 14 por 14. O blocão de amarração 44 e a canaleta de 29. Aqui tá sem quebrar, né? Porque o gerente vem aqui, o Pedro vem aqui. É o bloco canaleta ou o U também. É uma emplatura mesmo. Mas percebe-se que não tem esse bloco de 34. Isso aqui é uma grande tacada, tá? Me dá atenção no que eu vou falar agora, que eu sou muito importante, tá? Quando você tem uma amarração aqui, por exemplo, uma malha de 20 por 20, você consegue ter amarração, mas sem precisar do contra-fiamento. Porque o eixo do bloco vai ser sempre 50% do bloco. Ele começa, né? Sua espessura de 19, por exemplo, ele já começa no meio. Eu não preciso ter esse contra-fiamento. Agora, se eu tenho 14, o bloco de 14, que é o nógulo de 15, eu posso... Não é necessário o contra-fiamento. Por quê? Metade do bloco vai dar 14. Tirando o argamassa e rejuntos, tá? Se você dividir em 29, vai dar 14,5. Mas aí a gente junta meio com meio, porque é um centímetro de junta, né? No centro. Então, eu consigo começar as firadas sem o contra-fiamento, beleza? Então, indica importante. Então, vai trabalhar com o bloco de 14? Procure trabalhar com família de 29. Vai economizar. É uma variação de bloco a menos, tá bom? Então, temos as canaletas, tipo J, tá? Ela pode ser tanto 29 como 29. Lembrando que essa canaleta J, ela é muito bacana, porque a laje vai engastada dela. Então, aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Esse canto, tá vendo aqui, ó? A laje vai engastada no bloco J e tem essa pastilha. Que é quando a gente tem uma laje contínua que passa sobre uma parede, né? Geralmente, essa pastilha é utilizada como compensador. Então, a gente reaproveita essa peça. E aqui, aquela questão do 34 que eu comentei com vocês aqui. Beleza? E o bloco de 19 de largura, né? O bloco de 19 de largura, geralmente, ele não tem na família 29, tá? Na verdade, não é geralmente, então. Não existe bloco de 19 somente na família 39. Então, a gente tem aqui 39, 19, 39. Não tem contrafinamento, porque meio bloco é o centro do bloco. Você começa a piada ali e já partindo do centro do bloco. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre alvenaria estrutural, me segue nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, Engenharia Ativa, na página no Facebook, aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, para não perder nenhum conteúdo sobre construções e alvenaria estrutural que a gente está lançando. Beleza? Deixe um comentário o que você achou, qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade, né? Seja você que está pensando em construir, utilizando essa metodologia, ou você que está pensando em aprender a projetar em alvenaria estrutural. Tranquilo? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!